Não tem como, eu não vim com uma coisa da sensualidade no meu pescoço, e acho que nada é lugar mais. Agora foram muitos trabalhos muito marcantes, muitos sucessos, muitos prêmios contigos, nunca buscados, sacanagem. Você já tinha, na verdade, passado por um grande desafio, que foi fazer o remake de Gabriela. Porque depois do grande sucesso, né, que a Sônia Braga, vai falar Sônia Abrão, mas a Sônia Braga fez. Mas não te deu também só uma minhotinha de dedada, tipo, ê, fodeu aqui um negocinho? Deu mais que a minhotinha, foi inteira. Foi até um dedão, foi até a falange. Foi um braço que entrou, tirou uns objetos e saiu. Porque eu, primeiro, eu sabia que ia ter muita cena de nudez, e eu já tinha tido meu primeiro filho. Então, assim, o peitinho já não estava, assim, aquela coisa maravilhosa, sabe? Eu amamentei pra caramba. E depois, eu já não tinha mais a mesma idade que a Sônia tinha quando fez a Gabriela. E aí, muita gente, né, contestou isso, assim, mas será e tal, não sei o quê. Mas, logo assim, na terceira semana, eu recebi um cartão da própria Sônia. Um buquê de flores, assim, feliz com a sua escalação, não podiam ter escolhido outra pessoa. Um beijo de pia. Aquilo, pra mim, assim, como é importante, às vezes, um artista generoso, pra te dar esse aval. Pra mim, ela me deu uma benção. Uma benção. Exatamente. Que linda. Eu soube que você, não sei se é verdade, mas que você fez um implante nos seus pelos probianos, é verdade? Não, é verdade. E quem doou, né? Eu quero saber quem foi essa pessoa que resolveu perder seus pelos probianos pra doar pra você. Como é que você sabe disso, gente? Eu estava lá, eu peguei um chumato, se puxa e aplica na minha franja. Isso é verdade. Porque esse negócio de depilação definitiva é complicado. Ah, você fez definitiva? É. Você não tem? Então eu não tinha. Eu ia até te perguntar, porque eu tô com uma palheta aqui, uma curiosidade minha, eu queria saber como é que é hoje em dia, Juliana. Então é mais aqui, é mais essa textura, tem essa aqui que é mais, que aí deixa comida, deixa tudo que já é mais coisa, tem essa aqui que é super ok, tem essa do silênciozinho, e às vezes trabalhar uma letra pode ser bacana. Eu nunca tinha pensado nisso. Nesse Jota tá muito legal, esse shotinha. É. Esse shota tá muito maneiro. É maravilhoso. É.